Estamos ao vivo? Estamos ao vivo O Vitor Sérgio, essa Essa é pra você, né? O Vitor Sérgio Você é Gonçalo de Bojão? O Vitor Sérgio Agora, o que tu chamou VCR de velho é brincadeira, né? Pra você, VCR, toma a música de velho. Não, mas é, essa música Eu não gostava muito não, mas eu ouvia também Não, eu não gostava muito não Mas eu ouvia Sou eclético, né? Mas essa é boa Eu lembro do clipe dessa música Eu era pequeno ouvir o clipe dessa música Terminava com uma mulher nua caindo do É sério, é bizarro O clipe dá tudo de errado pro cara O cara vai deitar pra encerrar o dia dele Cai uma mulher que tava tomando banho no banheiro Teto, sede E a namorada dele entra no quarto Na hora que tá a mulher em cima dele Aí ele tipo faz Pô, amor, não é isso que você tá pensando E aí acaba o clipe Perfeito, perfeito Pô, é bons tempos, né? Quando tinha... Você pegou essa fase, né? O Beltrão Que chegava do colégio Aí colocava ali no... Assistia o Globo Esporte E depois musiquinha no TVZ Pô, TVZ Tinha o top TVZ Tinha o MTV, que eu esqueci o nome também MTV Hit, sei lá É... Moleque, era a época que você... Eu só tinha como assistir aos clipes Assim, né? Internet, pô... Aí, moleque, a gente é muito velho, mano Que isso, cara? É, a gente tá velho, pô Caraca Pô, internet... Eu sou da época que não existia internet, porra Então, caramba Vocês tão velhos Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu sou da época que não existia TV Paga Não existia TV a cabo É, isso é uma loucura Isso é uma loucura Aliás... Vou falar em... O começo da TV Paga no Brasil Chegou com a TVA E, pô E durante um tempão ficou aberto, assim Porque era um sinal que eles deixavam aberto aí Trove maluco Eu sou dessa época, então... Pô, foi loucura Mas, pô, eram bons tempos, cara Essa época Eu gostaria desses programas de... Hoje em dia não... Tipo, tem, mas aí deve ser... Bem menos audiência Irrelevância, né? Você tem no YouTube Porque hoje não faz mais sentido Não faz mais sentido Hoje não faz mais sentido Hoje não faz mais sentido Pra estabelecimento, né? Deixa rodando lá o clipezinho e tal Não faz mais sentido Não, mas até nem pra isso não serve mais, sabia? É mesmo? Hoje você entra num... Você entra num estabelecimento, sei lá Você vai num lugar lá A pessoa entra no YouTube E bota uma música lá E dá play e fica E tem playlist no YouTube É, exatamente Tem playlist porque tu quiser Sala de espera de... 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 Consultório De... Mas então é isso Hoje não faz sentido, né? Pra que o cara vai botar assim? Não, coisa de clipe Que você vai ver os clipes Que o canal quer que você veja Na ordem que você quer que você veja É! Você vai no YouTube E você monta a sua ordem Então não faz mais sentido É uma loucura, cara Falar em MTV Tô em São Paulo amanhã, cara Vou pra São Paulo amanhã Pra ver o MTV Miau! Aliás, vocês viram o vídeo do cara? Pra ver o quê? É a premiação da MTV O MTV Miau! Awards É o outro papo O Casé tá concorrendo A várias paradas Quem que tá concorrendo? O Casemiro tá concorrendo Lá em 57 mil categorias Mentira, são acho que 3 categorias Aí a gente vai prestigiar lá o prêmio Só que a parada é O Casé recebeu um vídeo ontem De um cara Que falou pra ele não fazer mais esse miau Gritar miau na live dele Porque ele assiste o Casé com a filha E a filha tava ficando com medo do Casemiro, cara Aí ele botou Ele falou assim Vou te mostrar Vou usar o exemplo aqui Moleque, aí ele pega o vídeo Se dá play no vídeo do Casé O Casé grita A garotinha dá um E vai pra trás do pai, cara Bizarro, cara Que loucura, velho Acreditável É, muita gente Muita gente também fala Pra eu fazer isso Que, por exemplo Quando eu gravo meus vídeos Lá na outra Na outra plataforma Eu gravo lá Aí eu começo Fala, galera Ligado aqui no canal do NSR Aí eu falo assim Só que eu falo muito alto Tem muita gente que dá play E se assusta Que o cara dá play assim Aí eu até passei a fazer mais devagar Só que eu não consigo falar baixo É Então assim Eu não consigo Tem uma questão Eu não consigo Às vezes assim Quando eu quero falar baixo Às vezes eu tô assim Por exemplo Você quer ver Às vezes eu tô Eu e minha mulher Tô dormindo na cama, né Aí meu filho acorda cedo Aí vai lá E Aí me acorda primeiro Aí eu falo assim pra ele Eu falo Filho, fala baixo Pra não acordar a sua mãe Aí ela vira e fala Você acha que tá falando baixo Mas já me acordou Você tá aqui também, né Não, você é pra mim Você é pra mim Ela fala pra mim Então assim Eu não consigo falar baixo Mas tem isso Não sei porquê Acho que eu já cheguei Na conclusão Eu acho que eu não Eu não falo Eu devo ter algum problema De audição, né Porque dizem que quem fala alto Sempre tem problema de audição Eu acho que é da questão Da profissão também, sabia O S É De você ter que impor a voz Toda hora E aí às vezes Tem que falar Às vezes você tá Na transmissão Aí você fala um pouquinho Mais baixo Vem o coordenador E fala Tá triste Tá desmotivado Quer ir embora Não quer mais trabalhar aqui Eu falei Não, não Então bota pra cima Então é coisa de trabalhar No modo esporte interativo Barra TNT Esporte Você falou nesse assunto Eu lembrei da transmissão Que a gente fez Quando o Cruzeiro foi rebaixado Eu tava lá no Mineirão Cruzeiro e Nossa Senhora E cara A gente tava no campo Eu e o Caio Na época que a gente Ficava no campo ali Cara Eu fiquei assustadíssimo Assim Pô A gente sangrando Do meu lado Bomba explodindo O cadeiro E aí depois Eu vou fazer uma entrada Acho que era o último lance Pra contar Como é que foi E eu falando assim Não sei o que Aí ele falou Pô, aconteceu alguma coisa Você foi atingido Não, pô Eu tô assustado Então de fato A galera Tem essa percepção mesmo E a gente fala alto Porque a gente também É retardado Então eu aprendi A controlar um pouquinho Melhor isso Porque O pior é que agora Raramente eu fico bêbado Porque eu não tenho mais Não, bêbado Eu tava ali Que você saia Ia pra night Começava a beber Não, aí esquece Quando você começa a beber Aí você O que acontece Tu já não perde a noção Aí as pessoas diziam assim Cara, a gente achou Onde é que tava o grupo Por causa da tua voz Que você tava bêbado falando A gente na esquina já tava Pô, eu moro no sétimo andar Aí tem gente que diz Quando eu faço assim Coisa aqui na varanda Churrasco aqui na varanda Tem gente que mora no sétimo andar Tem gente que diz assim Eu vou pra casa desse rapaz Lá da portaria É verdade Ela tá quebrando lá Cara, eu tive que Por uma questão de sobrevivência Eu tive que aprender A falar um pouco mais baixo Porque eu fico acordado de madrugada E por mais que eu esteja Em outro quarto Antigamente a minha voz Eu falava alto também Ainda mais com o fone de ouvido Galera falando junto Eu acordava a luz direta Aí agora eu comecei a aprender A falar um pouquinho mais baixo Meu casamento quase foi pro saco Durante a Olimpíada Aquela putaria que a gente ficava fazendo Lembra? Quando o maluco Dois meses de Olimpíada Tinha ido pro ralo, né, velho? Pô, não Tinha ido pro maluco Quando o maluco do boxe Deu aquela botada Mas aquela ali Desculpa, velho A patroa tem que perdoar Foi brincadeira A patroa tem que perdoar Fabiana veio do quarto Assim abrindo Achando que tinha morrido Tinha pegado fogo a casa Mas a Fabiana tem que perdoar, velho Um momento desse aí Não tem como Aquela botada foi inacreditável O cara perdendo o maluco Tomando um varia Uma chuta, cara Na cara do maluco, pô Tá maluco Impressionante Não, é nocaute em boxe amador Exato, já é raro Mas é Cara, mas, pô Igual o dia que o Pig ficou pelado, pô Porra, a Luísa acordou Com a minha risada, né Eu falei, pô, amor Beleza, tudo bem Desculpa ter te acordado Mas assim Tu quer que eu faça o quê? Tem um amigo meu que tá nu Na frente das pessoas Eu acho melhor o nocaute do bó Não, com certeza Com certeza Mas as relações, cara Tem hora que não tem reação, cara Tem que fazer, pô